E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, meus jovens! Pois é, como vocês estão vendo aqui, eu tô aqui no celular pra mostrar esse jogo maravilhoso pra vocês. Então vamos lá, já começou o jogo, né? Eu vou arrastar pro lado e o jogo de hoje que eu tô trazendo pra vocês é o Sonic Forces. Alguma coisa assim, o nome vai tá aparecendo aí na tela. E esse jogo, meus jovens, foi uma recomendação de um inscrito, certo? O inscrito que me recomendou isso daqui foi o Luan Ferreira, certo? Luan Ferreira Oficial 13 foi ele que me recomendou eu jogar esse jogo e trazer pra vocês. Ele disse que era um jogo maravilhoso, então eu confiei na palavra dele, tô aqui trazendo também, né? Então valeu aí Luan, desde já. E galera, se vocês tiverem, se vocês souberem de vários outros jogos que eu posso estar trazendo aqui, jogos que não são tão conhecidos, mas que são bons, comentem aí que eu posso estar trazendo esses jogos e também posso estar falando quem foi que me recomendou esse jogo. Então o jogo de hoje foi recomendado por Luan, vamos lá, a gente solta um poder aqui pra soltar no adversário. Cara, esse Sonic Forces, ele funciona naquele típico jogo de run, na qual ele me lembra muito o Sunbury Surf, cara. Ah, Willian, qual é o Sunbury Surf? Mano do céu, que da hora, velho, isso aqui eu não esperava por isso aqui não, mano. O Sunbury Surf, galera, ele era um jogo muito famosinho na Play Store. Na verdade ainda é, mas enfim, quase ninguém mais joga, não sei porquê. E conseguimos aqui fazer a primeira missão. Cara, mas ele é um pouco diferente, né, o Sonic Forces. A primeira coisa que eu acho muito estranho, mas o que é normal nesse estilo de jogo, é que... Aqui, deixa eu pegar aqui, a gente pode clicar aqui agora. A gente pode dar o nome aqui, ó, pra o nosso personagem. Eu vou botar aqui o Idiota Games, né, pra dar o nome do meu personagem. O Idiota Games, dá um ok aqui. O nome contém palavras ou símbolos inválidos, então eu vou botar aqui o Idiota Games... É... OFC, será que vai agora? OFC? Não, não vai, tem que ser um nome bem, bem simples, cara. Então eu vou botar aqui SD, o... Vou botar aqui o Willian Lima STK, sei lá. Aí, agora aceitou. Do nada ele aceitou. Então vamos lá. A gente tem aqui os tutoriais, a gente tem aqui a vitória, abrir o baúzinho, desbloquear. Obviamente, a gente vai desbloquear o negócio aqui. Eu não faço a mínima ideia pra que serve. Vamos pegar aqui, a gente conseguiu dinheiro. Argola vermelha, argola amarela. E conseguimos um personagem aqui, um personagem novo. E também conseguimos outro personagem novo. Conseguimos várias coisas e liberamos muitas coisas que eu não faço a mínima ideia pra que vai servir agora. Muito gênio, eu sou. Bom, como eu falei, nesse estilo de jogo, ele tem uma coisa que é diferenciado, que é jogando na vertical. Como vocês podem ver, eu tô aqui com o meu celular jogando na vertical. Então, pra gameplay, ele facilita muito, porque pra você se movimentar com as duas mãos é muito melhor. Então vamos lá. A gente tem aqui novos personagens, toca para selecionar seu novo corredor. Vou selecionar ele aqui. Qual é a diferença? Ó, a diferença, cara. Eles têm uma diferenciazinha, né? Cada personagem tem uma diferença. Por exemplo, o Sonic, ele tem velocidade 10, porém a força dele é 3. Já esse aqui, ó, o Silver, o Sonic prateado, ele tem velocidade 6, mas a força é 6. Então, enfim, eu vou botar aqui pra correr com esse novo personagem. Já que a gente pegou ele, eu vou usar ele, né, velho? Então vamos lá. Então, galera, lembrando que eu pretendo gravar vídeos todos os dias e postar aqui no meu canal. Então, fiquem de olho aí. Provavelmente vai sair vídeos todos os dias, sempre que possível. E vamos lá. Street Rating. Aqui tá no modo fácil. Colete rings para aumentar sua velocidade máxima. Quanto mais você colocar, melhor. Né? Eu li rapidamente. E... Começou, 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 começou. Beleza, vamos pegar aqui o máximo de rings possíveis. Nossa, velho. Ai, droga, peguei poder nenhum. Que legal. Aqui a gente vai pegando mais rings. Agora eu tô em último. Que legal. Agora eu tô em último. E... Eu vou perder... E olha que tá no fácil, né? Tá no fácil. E eu tô em último. Tentar pegar aqui o máximo de pontos que eu conseguir. Soltar um warp. Olha que legal. Só tem um up, tipo... Beleza. Eu tô tentando, cara. Tô tentando... Ai, morri. Que droga. Cara, eu acho que... Ai, bati de novo. Que legal. Bom, esse jogo praticamente tá perdido pra mim. Não tem nem muito o que eu fazer, velho. Provavelmente já perdi esse jogo. Já perdi tudo que tinha que perder. Eu acho que já perdi. Eu já... Eu só tô aceit... Nossa, velho. Eu acho muito da hora esses negócios que ficam a cabeça abaixo e tudo mais. Eu acho muito show, velho. Tá, perdi. Perdi. Eu fiquei em terceiro lugar, cara. Assim, foi meia bosta. Foi, mas... É. Tá bom, cara. Tá bom. E tá no fácil, né? Tá no fácil. Bom, o que eu entendi basicamente é que a gente vai pegando personagens. E cada personagem tem o seu padrão de coisas. Nossa, agora tá aparecendo anúncio aqui. Bom, sem querer aqui o gênio clicou em ver propaganda, né? E eu tive que ver a propaganda obrigatoriamente. Mas beleza. Então vamos lá. Bom, então a gente tem aqui os baús, que a gente vai, ó, grátis, liberar grátis, como é esse aqui, ó. Esse aqui temos um baú pra ganhar argola, pra ganhar personagens, pra ganhar não sei o que. A gente ganha muita coisa, eu não faço a mínima ideia. Tem mais outra aqui, ó. Cara, é... Olha só o tanto de coisa saindo. Que da hora, que da hora, que da hora. Bom, beleza. Show de bola. Acho que tem mais... Nossa, tem mais. Tem mais coisa pra liberar. Que bacana. Muita coisa pra liberar. A gente vai, tipo, pegando umas cartinhas pra poder liberar o... Nossa, o que é isso? Bom, não entendi pra que serviu isso, mas beleza. Beleza. Então vamos lá entender um pouco mais do jogo. A gente tem um progresso. A gente tem um início. A gente tem os personagens. E a gente tem aqui o nosso... A nossa qualificação global, né? No caso, eu tô entre os 2 milhões e alguns quebrados aí. Aqui tem o regional, né? Eu tô entre os 2 milhões e um monte de coisas aí. Então vamos clicar aqui e vamos clicar em trocar de personagem. Eu vou querer o Sonic de volta. E vou clicar aqui em campanha. É tipo uma campanha esse aqui. Prêmios de baú. Eu ainda não entendi. Tá, a gente tem várias coisas aqui. Pistas. Cara, eu ainda não entendi como é que funciona. Sinceramente, não entendi. Será que se eu clicando aqui... Ah, aí, aqui... Aí, aqui... Eu não tô entendendo nada. Sinceramente, eu tô entendendo nada. Mas vamos lá. É... Pra gente jogar... Ah, vamos jogar. Vamos jogar que é só jogando que a gente vai... Ah, a gente pode melhorar o personagem. E eu não cliquei em melhorar. Ah, que legal. Procurando jogadores. Agora que eu entendi. A proposta do jogo é você jogar com outras pessoas. Agora que eu entendi, cara. É online. Eu achava que era tipo uns botes aleatórios. Mas não, ó. Tá aqui, ó. Aguardando adversários. Da hora, velho. Surpreendeu. Surpreendeu mesmo, mano. Vamos lá começar mais uma corrida. Quero pelo menos ganhar... Cara, a minha meta é ganhar nem que seja em terceiro lugar. Essa é a minha meta de jogo. Beleza. Ai, que bacana. Soltaram um poder em mim que agora eu tô em último. Agora eu tô em último. Que legal. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Boa, boa. Boa, 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 boa. Aí aqui vai pra... Nossa, eu bati a cabeça em cima. Eu escorreguei pra baixo. Por que que não foi? Que maldito. Ai, que... Ai, nossa. Eu bati em tudo agora, velho. Que erro. Que coisa bruscal, mano. Aff, velho. Opa. Conseguimos agora meio que um power up. Deixou me esquivar. Consegui me esquivar. Soltar um poderzinho aqui. Soltei na hora errada. Aí eu pulo aqui. Aí eu venho pra cá. Aí eu... Meu Deus. Eu peguei o caminho certo. É isso? Ai, que droga. Quase que eu bati a cabeça. Tô entendendo mais de nada, mano. Ai, meu jovem. Tô entendendo nada. Eu bati de novo ali, velho. Cara, esse jogo é muito frenético, mano. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Ai, que droga. Bati de novo, mano. Eu não consegui me esquivar. Tá, eu vou ficar aqui. Caiu, pegue, spyware. Eu vou pegar pra esquerda. E agora eu vou pegar pra cá. Cara, e agora? Eu tô em qual lugar? Eu tô em qual posição? Cara, eu peguei tanto poder. Terminei primeiro. Primeiro. Chupa essa sociedade. Terminei primeiro, cara. Aí, ó. Terminei primeiro, cara. Gostei, gostei, gostei. Você venceu. A gente ganha pontos. Obviamente, quem termina mais na frente vai ganhando mais pontos. Baú de vitória. A gente tem aqui o baú da vitória. E a gente tem que esperar três horas pra abrir o baú. Que legal. Beleza, vamos aqui abrir, ó. Conseguimos mais coisas. Beleza. Tranquilo. A gente tem missões que é... Aqui, ó. Coletar as missões que a gente já conseguiu. A gente pode liberar mais coisas. Mais personagens. Cartinhas de personagens pra pegar. Eu não entendo pra que serve isso aqui. Tipo, eu não faço a mínima ideia pra que serve isso aqui. Mas beleza, 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 beleza. Tá, uma coisa que eu quero ver agora, que eu não vi, é que a gente pode melhorar o personagem. Clicando em melhorar, a gente precisa coletar mais cartas para melhorar. No caso, a gente... Não entendi. Eu não entendi. Eu acho que a gente tem que coletar alguma coisa aqui pra melhorar o personagem. Beleza. A gente tem mais do que aqui. Bom, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por enquanto tá bom. Novidade. A gente tem muitas coisas aqui no fórum. Eu tô literalmente funcionando tudo aqui no jogo pra entender como o jogo vai funcionar melhor ainda. A gente pode... Ah, toque para melhorar seu corredor. A gente pode... Por que que a gente não pode melhorar o Sonic, mas pode melhorar esse treco aqui? Eu não queria melhorar esse daqui, mas a gente pode melhorar esse robô aqui também. Que, por coincidência, ele me parece ser um robô muito bom. Eu não sei se eu melhoro o robô. Cara, eu vou melhorar esse robôzinho aqui, velho. Ele parece ser um cara bacana. Impulso elétrico dura mais tempo. Beleza. A gente... Eu vou correr agora com esse robô pra entender mais se esse robô é bom ou é mais ou menos. Vamos lá, cara. Eu... Eu... Eu confesso. Tô curtindo demais esse jogo. Eu... 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 Assim, eu... Eu sabia que era um jogo bom porque normalmente quando as pessoas me recomendam os jogos, os meus inscritos, né? São jogos bons. Não tô mentindo. São bons, né? E eu não joguei Sonic justamente por achar que talvez ele era um jogo meia boca. Mas, cara, tá me surpreendendo. Peguei agora o robôzinho. Esse robôzinho, ele não é tão bom quanto o Sonic. A velocidade dele é inferior. Ai, que legal. Deixei de pegar os trecas ali. Olha, a galera tá sabendo jogar muito bem, mano. Tá. A galera até agora tá sabendo jogar muito bem. Eu vou tentar entrar no arco. Vou tentar entrar no arco de novo. Vou entrar no arco de novo. Boa. Eu vou tentar agora manter o foco pra cá. Nossa, mano. Que saco, velho. Nossa, tem um Sonic que tá andando muito rápido. Eu vou tentar agora pular por cima. Vim por aqui. Cara, eu não tô enxergando nada. Vocês estão enxergando alguma coisa? Porque eu não tô enxergando. Não tava enxergando nada. Cara, é melhor jogar com o Sonic. Ele é muito mais rápido. Ah, soltar uns trecas aqui nele. Boom! Soltei nele, cara. Acertei. Acertei um poder no Sonic. Ai, isso aqui é muito louco, velho. A pessoa chega e fica meio desenrosa. Ai, pula. Consegui. Primeiro lugar, moleque. O G é inteligência, mano. O Sonic tava bem na minha frente. Aí eu só fiz soltar o poderzinho e pegou nele. E é isso. GG, GG, cara. Apesar que eu ainda acho jogar melhor com o Sonic. Porque ele tem mais velocidade. Cara, ai, tem propaganda. Tá, aparece propaganda. É normal, galera. É normal. Eu não ganho nem um centavo. Mas tudo bem. Aí a gente ganha um baú aqui. Um baú. A gente ganha mais cartas. Ganha mais cartas. A gente ganha mais coisas. Não sei o que mais lá. Muito da hora. A gente liberou. Foi um promovido pra categoria 2. Vou ver aqui a categoria 2. Olha só. Que legal, galera. Isso funciona igual tipo Clash Royale pra quem jogou. Que a gente, quanto mais a gente vai jogando, aumentando nosso nível, a gente vai liberando umas categorias de base, né? Por exemplo, a gente, é tipo a arena, né? Que a gente vai liberando. Novo. Que legal, cara. Aí a gente tem... Eu não sei porque que mandou eu vim pra cá. Mas enfim, cara. Eu, eu, eu confesso. Esse jogo é da hora. Eu vou pegar o... Olha, a gente tem outro personagem aqui. Esse pássaro aqui. Mas eu ainda vou continuar jogando com o Sonic. Porque pra mim, ele é o personagem que tem mais velocidade e pra mim é mais viável, né? Vamos ver, vamos ver. Porque depende, depende, cara. Depende. Por exemplo, esse personagem que eu tava, o anterior, ele tinha poder de força muito alto. Então, quando eu soltei aquele poderzinho em um outro personagem, ele acabou recebendo um dano muito grande e acabou ficando pra trás. Então, por consequência, eu consegui ganhar. Então, esse jogo é meio que de estratégia também, cara. Mas enfim, agora tá todo mundo de Sonic e a galera só quer saber... Eu já comecei mal. Eu já comecei batendo na barriga. Eu já comecei mal de novo. Cara, esse eu vou perder porque eu tô no bando, cara. Apesar que eu acho que dá pra ganhar. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Se eu tiver foco, força e fé, dá pra ganhar esse jogo, cara. Vou ficar aqui no cantinho. Ficar aqui. Boa. Eu, eu, eu fiz tudo certinho, cara. Eu fiquei surpreso agora. Consegui fazer tudo. Nossa, soltaram poder em mim. Que desgrama, mano. Nossa, soltaram de novo poder em mim. Vim pra cá. Não. Opa. Tô tentando me esquivar o máximo que der, cara. Desses trecos aqui. Boa. 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 Caramba, mano. Tô jogando demais, mano. Joguei demais, joguei demais. Ai, que legal. Nossa, soltaram poderzinho. Um ruim é que do nada você pode perder o jogo. Se alguém acertar esses poderzinhos em você, velho. Ai, que merda. Acabei, acabei recebendo dano ali. Vou pegar o pai. Opa. E... Uh. Chupa, papai. Chupa, papai. Ganhei de novo, cara. Ai, da hora, da hora. Da hora demais, mano. Luan, muito obrigado aí por ter me mostrado esse jogo. Achei muito da hora. E, mano. Perfeito. Perfeito. Achei esse jogo magnífico. Demais, demais, demais mesmo. Parece algumas propagandas. Olha aí, ó. Uma classe própria. A gente libera mais coisas. Fechar. Vou fechar aqui. A gente libera um baú. Esse baú vai vir mais coisas. Agora a gente vai liberar outra personagem, ó. Né? Cara, vamos ver. Vamos fazer o seguinte agora. Agora, eu vou querer... A gente pode... É... A gente tem que chegar... Ah, entendi, galera. Entendi como funciona. Aqui são as categorias que a gente tem. Categoria 1 tem zero taças. No caso, a gente já começa aqui. A categoria 2, se a gente quiser chegar na categoria 2, ó. Se vocês verem ali em cima, bem ali em cima, tem que ter no mínimo 100 taças. Pra chegar na categoria 3, a gente tem que ter 500 taças. E assim por diante. Na próxima categoria 4, mil taças. Na categoria 5, mil e quinhentas taças. Então, a gente vai liderando, liberando mais coisas. Agora eu vou correr com outro personagem. Eu vou melhorar esse personagem aqui. A gente pode melhorar ele com o Imposto de Vento, seja lá o que for. E vou correr agora com esse personagem aqui pra ver como é que ele é. Porque é bom a gente testar os outros personagens. Mas desde já, cara, sem sombra de dúvidas, eu super recomendo esse jogo pra vocês. Ele é um jogo que provavelmente eu vou ficar viciado aqui jogando offline. Que tipo, que eu vou querer chegar na categoria mais alta que tem, cara. Esse jogo é muito da hora. Beleza, vamos lá. Começando em 2, 1 e... Foi. Começou, 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 cara. Então vamos lá. Vamos lá. Começando aqui bem. O meu personagem não corre tanto quanto o Sonic. Mas ele parece ser um personagem bem promissor. Soltaram já poder aqui. Eu errei. Ok. Soltei aqui mais coisas. Ai, que legal. Que legal. Beleza. Comecei meio mal. Já fiz meias cagadinhas. O bom é... Ai, que droga. O bom é que... É... Tem uns power up. Como eu falei pra vocês que a gente vai liberando os power up. E tem uns negócios aqui. Tem uns treks aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Cara, joguei bem. Joguei bem. Fiz uns treks aqui bem loucos. Que fui muito bem, mano. Fui muito bem. Beleza. Ó, tem gente soltando poder atrás de mim. Avulso, mano. Tem muita gente soltando poder atrás de mim. Joga aqui pra baixo. Beleza. Joga... Não sei o que. Sortei. Peguei mais alguma coisa. E, mano... Que louco, velho. Eu só tô tentando não bater nas coisas. A estratégia é a melhor que eu tenho aqui. Por enquanto, evitar bater o máximo que der nas coisas, velho. Beleza, 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 beleza. Vim pra cá. Beleza. Vamos pra lá. Pegar mais um poderzinho. E... Primeiro lugar. Primeiro lugar, cara. Primeiro lugar, com certeza, foi o mais bacana. O cara perdeu... Ah, entendi, galera. Até o terceiro lugar, você ainda ganha taças. Agora, se você chegar em último lugar, no caso, quarto lugar, você perde completamente as taças, cara. Então, beleza. Ganhei em primeiro lugar. Vou pegar aqui o meu lindo baú. Pegar aqui mais coisas. Agora, a gente pega mais aqui. Eu não entendi. A gente já tem quase 80... A gente pode, no caso, melhorar. Porque a gente já tem muitas cartas desse personagem aqui. Olha, dá pra melhorar mais ainda ele, cara. Que bacana. Então, se eu clicar aqui em melhorar... A gente vai melhorar para o nível 2, desbloquear, não sei o quê. Mas se é... Mas o personagem, ele melhora a velocidade? O que é que exatamente ele melhora? Eu não sei. Aqui, a velocidade dele continua a mesma coisa. Vou melhorar mais ainda ele. Começo com 5 rings. Melhorar mais ele. Infelizmente, não dá pra melhorar o Sonic, né? Que é uma coisa que eu achei meio... Sem noção por que que não dá pra melhorar ele. Mas beleza. Ó, eu já tô agora... Ah! Já tô agora com 190. Ó, 190 de taças. Eu vou correr só mais uma. Tem baús aqui pra abrir, ó. Abrir aqui uns baús. A gente vai pegando bastante coisas. Pronto. Beleza. Vou correr agora só mais uma corrida pra encerrar esse vídeo. Peguei o Sonic. Eu peguei o Sonic. Eu espero que eu tenha pegado o Sonic, cara. Peguei. Peguei o Sonic, sim. Peguei o Sonic. Eu sou o cara que tem mais taça aqui contra os outros. Eu sou o cara nível 2, né? Tem gente que é nível 1, nível 3, nível 4. Então, vai dependendo aí do seu personagem. Cara, achei muito da hora. Muito da hora mesmo. E, mano, sem sombra de dúvida, recomendo aí. Tem na Play Store, de graça. Só vocês baixarem aí. Que, cara, é muito da hora. Aqui, a gente tem o nível também do estágio, né? Por exemplo, esse nível aqui, que é o Sandy Heroes, ele tem nível... Ele é um médio, nível médio. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá. E... Começou. Show de bola. Eu vou tentar pegar o máximo de Aurelas que der. Ai, que legal. Já comecei bem mal. Comecei horrível. Só tá aqui os poderes. O máximo de poder que eu tenho, eu soltei. Legal, 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 legal. Não tô em primeiro ainda. Tentar pegar o máximo de Aurelas aqui. Beleza. 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 O bom é que eu tô conhecendo o mapa ainda. Então, tem essa vantagem. Quanto mais você joga, você vai já conhecendo o mapa. Já sabendo as coisas que vai fazer. Ai, que legal. Ai, que legal. Que legal, cara. Tava de boa. Tava feliz na minha vida. Aí vem uma menina e solta um monte de poder e não sei o que. Que legal, cara. Eu acho que essa eu perco. Essa eu perco. Eu acho que essa partida eu perco. Não tem nem muito o que se fazer. Ai, que bacana, mano. Ai, que legal. E ainda soltaram o poder em cima de mim. Ai, bati de novo ali. Não tem nem muito o que fazer. É, perdi. Essa partida aqui eu perdi. Teve nem muito o que fazer. Fiquei em terceiro lugar. Foi horrível. Encerrei o vídeo da pior maneira possível, velho. Ai, que ódio, mano. Que ódio. Fiquei em terceiro. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Apareceu mais anúncio aqui. Mas deixa eu clicar pra sair do anúncio. Eita, nós. Aparece muito anúncio. É muito anúncio. Mas, enfim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like que isso vai me ajudar pra caramba. E, é claro, se é a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, tá bom? Pra receber notificação dos meus próximos vídeos. Tem vídeos todos os dias. Sempre que der, apareça aqui no meu canal que vai ter vídeos novos de vários outros jogos e tudo mais. Então é isso. Meu nome é William Lima. Esse aqui é o meu canal. Grande beijo na banda do C. Devejo isso na vida. Até mais. Falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho